Na zona de Adomador Na idade de quinze anos, eu pedi a admissão Pro meu pai me dar licença, eu queria ser pião Ele foi e me arrespondeu, sem tirar os olhos do chão Se cair vai ficar feio, eu te prego rei e dou uma lição Agradecia ao meu pai, por ser bem aconselhado Passei a mão num bursar, disse num pastor fechado Joguei o cipó num boro, que nunca foi alaçado A multa é de cirigote, não deu um trote, sartou largado Hoje eu tenho até remorso, quando eu monto em redumão Quando eu prego a chilena, reta é aqui nem facão O povo se admira, dizem que eu tenho oração Você pode a prevenir, quando eu cair não sou mais pião Do estado do Paraná, eu a recebi um cartão Uma carta com urgência, me pedindo a decisão Eu a respondi pra trás, avisando o opião Eu nunca fiz papel feio, em todo rodeio, eu sou campeão O puro que eu amancei, tinha nome de tesouro Rolava que nem um demônio, corrando e fazendo couro A fia do fazendeiro, se desmanchava no choro Quando o burro se entregou, tudo se acabou Recebi meu ouro